E aí galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal Descomplicando. Eu sou o Ederson Winian e no vídeo de hoje eu trago para vocês mais uma super dica do celular Samsung Galaxy M14 5G. A dica é sobre como você aumentar o tempo de tela do seu smartphone. Você vai notar que por padrão esse celular ele vem com o tempo que a tela vai começar a apagar. Então se você não mexer na tela, deixar a tela aí quietinha, ela vai começar a escurecer, que é o que está acontecendo ali. Depois ele vai apagar a tela e bloqueia o celular, o que acaba sendo muito chato. Só que esse tempo ele é configurado, você pode configurar ele e escolher outros tempos. Então rapidamente aqui ele passou alguns segundos e já escureceu e bloqueou. Aí você tem que vir aqui no botão Power, clicar uma vez, desbloquear, colocar aí o seu bloqueio de tela. E você vai na seguinte tela, você vai clicar para cima. Depois outras opções vão aparecer, você vem na engrenagem que tem o nome de Config. Posso vir aqui, Config. Acabei de clicar em Config, outras opções vão aparecer, que são várias disponíveis. Você vai vir descendo e vem até Visor. Aqui em Visor, outras opções vão aparecer também. Então tem várias outras opções disponíveis. Você desce, desce e vai ter a duração da luz de fundo. É essa que nós queremos, duração da luz de fundo. E olha o tanto de opções que você tem. Todas elas estão disponíveis aí para vocês. 30 segundos é o padrão. E foi por isso que ele apagou tão rápido. Passou 30 segundos, ele já apagou. E você tem essas outras opções. Lembrando que, se você não for inscrito no canal, não perca tempo. Faça sua inscrição. Ative também o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos. Porque todos os dias temos vídeo aqui no nosso canal. Isso mesmo. Todos os vídeos temos um tutorial bem legal. Que você só recebe a notificação se estiver inscrito. Então já se inscreva. Assim você vai receber a notificação. Vai aprender todo dia um conteúdo bem legal. Nessa tela aqui, é só você escolher. Eu gosto de deixar 10 minutos. Só que quando você escolher, significa que agora, ao invés de passar 30 segundos, de ele já desligar, já apagar a tela, vai ter que passar esse novo tempo que você escolheu. No meu caso, 10 minutos. Escolhi ali, 10 minutos. Maravilha. 10 minutos. Posso sair dessa tela, qualquer hora aqui. Saí, deixei dessa forma. Significa que eu posso deixar o celular paradinho agora na mesa, paradinho sem mexer. Vai ter que passar 10 minutos para ele apagar a tela. Então eu deixo ele quieto aqui. Quando passar 10 minutos, ele apaga. Antes disso, ele não escurece a tela. Não vai apagar. Bom pessoal, a dica do vídeo de hoje era essa. Se você gostou, deixe um like no vídeo. Compartilhe com seus amigos. E te vejo no meu próximo vídeo.